Hoje, o cenário de ameaças é muito dinâmico. A gente tem N tipos de ameaças. Talvez a que mais esteja nos holofotes é o Rensor. A gente viu, inclusive, recentemente, diversos ataques envolvendo esse tipo de ameaça, com as solicitações de resgate de dados, impactando negócios em diversas áreas, deixando negócios indisponíveis, inclusive. Então, a gente vê o tamanho do estrago que isso pode causar. A gente também tem um cenário de ameaças voltadas para o mundo on-premise, assim como ameaças cloud-native, que nós chamamos. Aquelas ameaças voltadas especificamente para a nuvem. E aqui é muito importante que a gente tenha visibilidade que a maneira como eu trato as ameaças no mundo on-premise é diferente de como a gente vai tratar isso na nuvem. O contexto, a natureza é diferente. Então, eu preciso de camadas específicas para um e para outro, para que eu tenha eficiência em cima disso. Inclusive, sobre nuvem, como é hoje o principal cenário sendo trabalhado, seja lá qual for o tipo de serviço, IaaS, PaaS ou SaaS, a gente vê um aumento de 630% em relação às ameaças cloud-native. Isso através também do relatório de cloud adoption da Macaf. Esse número, por si só, já é enorme, já é um número muito grande quando a gente fala de ameaças, na casa dos bilhões. E quando a gente fala desse aumento de 630%, se torna um cenário assustador, porque a gente vê quanto isso cresce de uma maneira extremamente acelerada. O gráfico de crescimento é totalmente índime, porque é uma crescida alavancada e, ao mesmo tempo, dinâmica, onde a gente tem lá diversos tipos, diversos sabores, diversas características, num momento muito rápido. Então, ao mesmo tempo em que isso cresce a 630%, a nossa adoção em nuvem tem crescido também no mesmo ritmo. Então, acaba se tornando uma conta exponencial. A adoção de nuvem estima-se que hoje está crescendo mais de 50%, mas vamos levar em consideração que a gente já vem desse movimento há um certo tempo. Então, eu já tenho lá muitas empresas trabalhando em nuvem. A risco aqui é até difícil hoje uma empresa que não esteja. Pode não estar 100% consolidada. Muitas ainda estão passando pelo processo da transformação. Mas a gente considerando que 50% está nesse processo de adoção, e eu tenho hoje 630% em aumento de ameaças, assim que mais empresas ainda entrarem forte nessa questão da adoção de nuvem, esse número vai crescer também exponencialmente. Então, a tendência é que tenhamos ainda mais ameaças nesse ano, 2022 e dali para frente. É importante que as organizações, as empresas, elas estejam preparadas adequadamente e saibam como se prevenir, saibam como detectar e como responder essas ameaças. Esses são os três pilares básicos que a Macaf atua para que a gente feche esse ciclo de vida de ameaça.